Olá, meus amados irmãos, quero agradecer ao Senhor Deus por mais uma oportunidade que me concede. Gostaria de refletir convosco numa coisa que está escrita no livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 5. A Bíblia diz, Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei o seu lugar, o teu castiçal, se não te arrependeres. De acordo com a palavra de Deus, conseguimos compreender que esta mensagem é dirigida à primeira igreja, que é a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso foi desde o ano 31 até o ano 100, morte aproximada de João, o ano 100 depois de Cristo. De acordo com a palavra de Deus, nós conseguimos compreender perfeitamente que esta foi a fase em que a igreja de Deus teve muitas vitórias. E a igreja de Deus é representada, então, as vitórias na igreja de Deus são representadas por se ganhar muitas almas para o reino de Deus. E assim foi. Foi na altura em que Maltapedro pregava a palavra de Deus e muitas pessoas se arrependiam e entregavam a vida a Jesus. Estas pessoas eram batizadas. O arrependimento, amados irmãos, não é um princípio que surge do nada. Somente o Espírito Santo pode colocar este senso em ti e criar condições para que você reconheça o seu erro, se arrependa do seu pecado, confessa o seu pecado, e você peça perdão a Deus e se volte somente a Deus. Eu posso estar a falar com alguém que, se calhar, por tanto tempo viveu na prática do pecado e que acaba pensando que, possivelmente, Deus não me vai entender, Deus não me vai perdoar. Deus, sinceramente, eu, do jeito que eu vivo e do jeito que eu vivi ao longo desses tempos aqui, Deus não me vai entender. Amado irmão, Deus continua de mãos abertas até hoje, para ti. Deus está disposto a perdoar até o pior dos pecadores. Jesus Cristo tem o poder de perdoar o pior dos pecadores. Imagina Paulo, que matou tantos líderes de Jesus Cristo. Quem é você para Jesus não te perdoar? Existem muitas histórias na vida de homens que fizeram estrago, não sei do povo de Deus, mas que o Senhor Deus perdoou. O mais importante que você precisa de fazer neste exato momento é, primeiro, arrepender-se do pecado, confessar este pecado, pedir o perdão a Jesus. Ele tem o poder de te perdoar. Não existe nada impossível em Deus. Mas importa que, ao você se arrepender e pedir o perdão, você decida mudar. Por isso a Bíblia no livro de Apocalipse capítulo 2, nesta mensagem da primeira igreja, a igreja vitoriosa, a igreja que pregava a palavra de Deus com muito poder, muitas pessoas entregavam a vida a Jesus, pessoas que se arrependiam, eram batizadas e recebiam o dom do Espírito Santo, como o livro de Apocalipse capítulo 2 diz, eles recebiam o poder do Espírito Santo e faziam a obra que o Senhor Deus lhes conferia. Houve um tempo em que no meio deles se infiltraram pessoas que começaram a corroer o sistema, mas eles descobriram que no nosso meio há pessoas falsas que querem nos enganar, há pessoas que querem nos desviar daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Por isso o conselho de Deus a esta igreja, o conselho de Deus que vem também para ti é este, arrependa-te e volte a praticar as primeiras obras, volte ao primeiro amor. Estamos a ver num tempo em que o amor tem se esfriado, como diz o livro de Mateus capítulo 24, o amor de muitas pessoas tem se esfriado nesses últimos dias, pessoas já não têm afeto com as outras, pessoas se traem de forma consecutiva ou de forma sucessiva, pessoas já não dão relevância ao amor fraternal, as pessoas não dão relevância ao amor matrimonial, as pessoas simplesmente criam um ambiente azedo nos seus lares, criam um ambiente azedo entre familiares, além disto, por amor aos prazeres deste mundo, preferem entregar a vida dos seus familiares, entregar as suas próprias vidas a Satanás, e simplesmente viver uma faustura, mas sem paz, como diz o livro do provérbio capítulo 15, a partir do verso 16, muitas pessoas vivem desta maneira, mas a palavra de Deus nesta tarde vem para ti, diz o seguinte, não importa, não interessa o quão longe você tenha ido, Isaías capítulo 1 verso 18, mesmo que os teus pecados sejam vermelhos como escarlato, Deus tem poder de os purificar, Deus tem poder de te perdoar e purificar os seus pecados, e se tornarem brancos como a pura lá, o desejo de Deus é que você entregue a sua vida a Ele, não importa o quão longe você tenha ido, Deus nunca desiste do pecador, o pecador pode ir tão longe, e pensar que Deus já não está a ouvir a Ele, não, amado irmão, se chegar neste estágio de você começar a sentir que Deus está tão distante de ti, e que Ele não está te ouvindo, lembre-se que Ele está mais próximo de ti, naquele exato momento, do que quando você achava que o estava a ouvir, então, sendo assim, você precisa de se entregar e se voltar a Deus, Jesus tem o poder de te perdoar, pode estar a me escutar alguém que esteja a dizer o seguinte, mas, será a verdade que é possível que Ele me perdoe? Eu já matei tanta gente, eu já fiz tanta coisa bizarra e suja, diante de Deus, será que Ele pode me perdoar? Sim, Deus pode te perdoar, a condição ou as condições são essas que eu apresentei, primeiro, arrependa-te, depois confessa este pecado, depois peça perdão, depois de pedir o perdão, você precisa de se converter, você precisa de decidir mudar, posso estar a falar com alguém que está envolvido, em sistemas fechados, que só tem porta de entrada e não pode sair, o satanismo, há muitas pessoas que eu acredito que querem sair daquele sistema, há um caminho só para com o qual sair, esse sistema fechado, que tem porta de entrada, mas a porta de saída é Jesus, Jesus pode te tirar de lá, como é que você pode fazer? É muito simples, na tua mente, porque lá quando sabem que você quer sair, quando você pronuncia com a sua boca, eles podem te eliminar, mas não tenha medo, com a sua própria mente, diga a Jesus Cristo, Jesus, ajude-me, tire-me deste lugar, porque eu estou no fundo do poço, Deus pode te tirar do fundo do poço, Ele pode te perdoar de todo o pecado que você cometeu, Amado irmão, lembre-se, que Deus te ama, não fuja de Deus, apegue-se a Jesus, porque o conselho é este, volte ao primeiro amor, você foi tão longe demais, volte ao primeiro amor, que Deus te abençoe, e cuide de você e da sua família, reflita nesta mensagem, em nome de Jesus, Amém.